Linda e por dentro ela é essa pessoa que é mais linda ainda, mais magnífica ainda Porque ela tem todo esse conteúdo artístico e simpática também e tal Então pra mim eu sempre tive essa referência dela Como é que é ter uma mãe, como essa sua mãe, com todo respeito, eu sou casado, mas sua mãe é muito bonita Ela era o crush de todo mundo que tem 40 anos, você como pai de vocês era a crush da mulherada Mas conta pra gente como é que foi esse comercial e como é ter uma mãe tão bonita Não mano, a parada do comercial foi muito engraçada porque ali é uma agastação Num comercial eu meio que dou uma agastada em ela, falo que ela tá ficando velha Aí ela vem saindo da água, tacou mulherão e tal, não sei o que Eu acho que eu sempre lidei de boa com isso porque a galera me zoava na escola Mas eu falava, mano, é isso aí, meu parceiro Tá ligado, meu irmão, vou fazer o que? É isso aí que tu tá vendo, é assim mesmo Tá ligado? E... Porra, engole o choro, tá ligado? Tá ligado? Faz que eu não engulo a coca aqui Porque, cara, a minha mãe, mano, e além de, tipo assim, a minha mãe, ela é uma pessoa que artisticamente Ela me influencia, meu pai também, lógico, mas a minha mãe, ela tem uma coisa com a arte Que eu tenho certeza que influenciou esses moleques aqui E o Gui também, desde quando tá Eu vou até dar onda, teu pai é um puta ator, mas a tua mãe, ela é completa, né? Porque foi da música, da Paquita, uma grande atriz, cara Sim, sim, sempre foi a paixão dela, assim, a minha mãe Tipo, a minha mãe tem uma parada que ela também sempre fez o corre dela, sacou? E o meu pai também foi muito assim, mas ela nunca precisou Pilar o saco de ninguém pra fazer as coisas dela, sacou? Ela tem o jeito dela de lidar com a coisa, que é o jeito profissional e é vibrante, sacou? E eu acho que, assim, pode parecer um contraste, mas, mano, é o que é Ela é uma pessoa, que ela é uma mulher, um ser humano lindo, porra Você olha pra ela, você fala, caraca, mulher linda E por dentro ela é essa pessoa que é mais linda ainda, sacou? Ela é até mais magnífica ainda, assim, do que... Porque ela tem todo esse conteúdo artístico e simpática também e tal Então, pra mim, eu sempre tive essa referência dela Dela trazer essa energia artística de inspirar, sabe? Assim, pra caramba E é isso, acabei me perdendo aqui Onde é que eu tava falando mesmo? Não, falando do comercial Então, é da galera falar, tipo... É, porque nunca foi uma coisa que me afetou muito, sacou? Eu sempre falava, é isso Então tem ciúme dela? Nunca teve ciúme dela? Não, não, a única parada é que eu não gostava de ver, tipo, com o relacionamento dela, assim, tal Sempre tava com ela, não gostava de ver ela triste, tá ligado? Ah, claro Ver ela triste e já... Em relacionamento, tá faltando Pra querer encarar o colo Saia do palco Ah, então foi por isso Foi por isso Chegou ali um afer Chegou o afer da minha mãe e foi Ele foi lá Que isso, mano? Isso, eu vou sair logo do palco, mano Pro cara ver que é minha tifude aqui Não, mas, mano, eu tinha uma parada Quando eu era molequinho, molequinho mesmo Pô, ninguém podia me xingar de filha da puta Isso aí não podia rolar Depois eu comecei a entender que era um palavrão Mas eu acabava... Nesse caso do filha da puta É porque a gente zoava e falava Pô, tamanho é mó gata Pô, tamanho é mó gostosa Isso aqui, mano, isso aí é, tá ligado? Isso aí vai ser Tá ligado? Muito bom, é Isso aí é Não, é verdade Vou falar porque... É, mas, pô, quando falava assim Nesse xingamento Isso é muito, moleque Aí, caraca, eu ficava meio... Ficava meio bolado Tu ia ficar meio velhinho, né? Ficava meio bolado Pô, o moleque já é russo Ficava meio bolado Aí depois também meus pais Meus pais também me ensinavam Ficava, pô, mano É, tu tem que se defender Alguém tá te xingando Tem que se defender, tá ligado? Claro, pô Tá xingando Aí, quando eu... Porra, abriu essa porteira pra mim Ah, é um caralho Aí alguém falava Filha da puta Eu falo Ih, porra E a tua mãe? E a tua mãe? Aqui, galera Tua mãe, porra Não Jogou a onde, Gaia? Jogou a onde, jogador? Mas ia ser bom Tô louca Ah, eu não tava E a tua? Jogou a onde? Filho de quê? Tua mãe assistia a minha Eu sei o mesmo Ó, tua mãe não se bateu o pai? Sacanagem Não, mano Mas sempre foi isso A coisa sempre foi, tipo Muito É isso Minha mãe, tipo Questão de inspiração mesmo Artística Bizarra Bizarra, bizarra mesmo E, porra É mulherão Da porra também E é isso Tá ligado? Eu não, eu não Amo muito Tem que lidar, né? Engulhe o choro É isso aí Então já que você falou da sua mãe Eu vou pedir pra você falar do seu pai Falar do teu pai aí também Porque as meninas também devem fazer piadinhas, né? Pra você também Mas como você falou da sua mãe Ah, boa E aí, tu fala o quê? Ah, meu pai sempre foi o sinistro, né? Tipo assim Além de ser um cara também maravilhoso Que quando a galera conhece Pô, é um doce E tem aquele 3x4 maneiro Tem o corpinho Corpinho maneiro também Sempre Coroa e chuto Coroa e chuto Pô, faz Tudo que ele faz Ele faz bem Bem cuidado Tá ligado? Mas é isso Eu também Sempre ouvi falar É uma boa genética, né? Que os moleques são É Presença As meninas falavam também Pô, teu pai Não sei o que lá Eu falei Calma, porra Calma aí Tem o filho também, né? Eu falava muito Na época de colégio Assim, tipo Eu pequeno Assim Só um adendinho Depois você continua Não vai Você também As tias, né? A gente pequenininho E as tias As tias Caralho Ai, eu amo o seu tio Pô, manda uma foto dele pra mim, por favor Sorte que não tinha celular com vídeo na época Meu tio era direito, tá ligado? Mas eu lembro muito disso Ai, seu tio é Marcelo Novaes Não sei o que Ah, não sei o que lá Pô, eu amo ele Fala que eu amo ele Fala que eu mandei um beijo pra ele É bom falar Pra quem não sabe Letícia Spiller Marcelo Novaes Marcelo Novaes Marcelo Novaes E... Maurício Meirelles Maurício Meirelles David Jones Cata o guapo, David Jones No YouTube O Peter Jordan Que é um YouTuber Que tem 13 milhões de inscritos Só no canal principal dele Fez um curso Especificamente Pra ensinar a galera A ganhar dinheiro Aparecendo ou não Chama o YouTube sem aparecer O link é o primeiro da descrição Você tem sete dias Pra ver o conteúdo Se você não gostar Você pede seu dinheiro de volta Sem problema Você recebe 100% do dinheiro Depois que a gente fez Nosso canal só cresceu O segundo link da descrição É o nosso Telegram Entra lá no nosso Telegram Pra ficar sabendo De todas as resenhas De bastidores e tudo mais